André, mestre, tem interesse em pão de açúcar? Caiu muito mesmo. Eu não lembro qual é a última operação, a última vez que a gente avaliou. Deixa eu até ver aqui onde é que está o PK. Eu não tenho interesse no ativo ainda. Ah, o segundo trimestre. Então, ela deve ser reavaliada no ano contra ano, no trimestre que vem. Não é o ativo que me chama a atenção. A gestão nunca foi uma coisa ali que foi assim muito impressionante. Agora, com a saída do controle do Cassinoa, eu quero observar, quero ver como é que está. Mas assim, eu não vejo nenhuma... Como é que eu vou dizer? Não tem nenhum estímulo mais agressivo para alocação mais forte de capital no sentido de varejo de supermercado. Eles estão em um modelo ali que eu não acho um modelo mais positivo para o Brasil. Eu acho que o modelo de atacarejo é o mais interessante para o Brasil nesse momento que a gente vive há algum tempo já. Não à toa a gente já teve Carrefour no portfólio. Não à toa a gente agora está com a saída no portfólio. Eu acho que o modelo de atacarejo é bem, bem, bem mais interessante. A gente tem a saída. E cada real que não for colocado no açaí... A saída está muito barato. E cada real que for colocado no PK é um real que eu não coloco no açaí. E eu não tenho coragem de fazer isso com a operação do açaí. É uma operação que está muito alinhada, muito descontada. Se fosse para alocar mais nesse tipo de direção, eu iria muito mais aumentar a posição no açaí do que propriamente alocar no pão de açúcar. O pão de açúcar está fazendo um movimento da última vez que eu vi. Que me parece muito vinculado a modos mais tradicionais de fazer mercado, tirando uma parte que ainda é muito pequena, que é a parte de mercado de menor porte em bairro. O modelo é interessante, mas ainda é muito incipiente. E o modelo ser interessante como consumidor e talvez ter algum ponto estratégico mais interessante, não quer dizer que vai funcionar e que vai ter o mesmo tipo de padrão, proporção dinâmica que tem supermercado. Para você conseguir construir faturamento com mercadinho de bairro, o nível, o volume de mercadinho de bairro, você tem que ter muito maior. A dinâmica ali entre posicionamento, o lugar onde você está, a localização, também é algo que deve ser bem relevante. Então, assim, é um modelo a se provar aí. A gente tinha um em São Paulo que eu ia de madrugada, às vezes, durante a época do banco, eu ia de madrugada, agora me fugiu o nome, mas era um desses, assim, bem mercadinho de solteiro. Chiquezinho, 24 horas, tudo que é coisa bonitinha, fútil e tal tinha. Então, eu passava, às vezes, a madrugada, uma hora, uma hora e pouco, fazendo compra de madrugada antes e depois ia para casa. Eu amava o lugar, mas, assim, a viabilidade econômica daquilo ali, a localização tem que ser animal, tem que ter o volume 200 mil vezes melhor. Me foge do... Eu acho que o modelo é bem diferente. Dá para vingar? Dá. É o interesse deles? Também não sei se é o interesse deles, mas, nesse momento, eles parecem bem focados no modelo clássico de supermercado que eu não vejo como modelo vencedor. Então, assim, vão dar certo, vão dar errado? Não vejo como falar agora. Preço, talvez, descontado. Mas acho que, assim, a gestão tem que se provar e a gestão acabou de sair de baixo do Cassinô. Não sei ainda o quanto tudo foi desvencilhado dali. E tem que ser desvencilhado, porque o Cassinô é um buraco, é um vórtex sem fim de falência. de falência. Além disso, você tem pouca clareza de para onde eles estão. Eles estão fazendo o movimento de desinvestimento e redução da alavancagem que está indo na direção certa. Mas daí, eu preciso de mais do que isso. Não adianta ter uma dinâmica, uma estrutura de capital bem construída e não saber muito bem qual é o modelo que eu vou seguir ou escolher um modelo de negócio que eu não vejo como mais interessante. Então, nesse momento, qualquer capital que tiver nesse direcionamento, por enquanto, pelo menos, nesse direcionamento de varejo comum, de mercado e tal, vai tudo no açaí. A operação está muito descontada, é um ativo que está indo muito bem, ridiculamente alinhado. Não faz sentido, por mais que fosse o caso de estar mais descontado com o Bão de Açúcar, não acho que vale o risco nesse momento. Falta muita clareza do direcionamento que eles estão tomando, de para onde eles estão indo. Tá?